A equipe do Bahia Motor vai mostrar agora o momento certo para trocar a bateria de um carro. Fique sabendo como fazer isso, quanto custa e os problemas que você pode ter se não ficar atento à bateria do seu carro. Confira! Quando devemos trocar a bateria? Essa é uma pergunta muito interessante que muita gente sempre faz. E o que acontece? É muito importante verificar o uso que você faz dessa bateria. Se você tem um veículo sobrecarregado de equipamentos elétricos, esse tempo de troca deve estar sempre reduzido. Mas a partir de um ano e meio de uso, é importante que a gente sempre esteja atento a essa bateria, descomparecer a loja para poder fazer alguns testes na parte elétrica do veículo e acompanhar o desenvolvimento dessa peça e o desgaste dela. Procure sempre uma loja que tenha uma bandeira de um fabricante de baterias que você já conheça. Isso é muito importante. E procure também se essa empresa é uma empresa que possui técnicos competentes, uma empresa bem conceituada no mercado, para poder iniciar esse trabalho. Verifique a conversa da pessoa, se ela realmente entende do teu veículo, entende da tua necessidade e se ela pode realmente te orientar no que você precisa. Entrei no meu carro, fui dar a partida e não pegou. O que é que eu faço? Qual a solução melhor a tomar? Você pode verificar primeiramente se você não esqueceu nenhum componente ligado, uma luz, um som, porque isso aí vai te ajudar a explicar ao profissional que vai te ajudar qual a melhor solução para ele. Então o que é que acontece? Verifica primeiramente o que foi que aconteceu. Após você fazer esse pré-diagnóstico para poder informar melhor o profissional, você pode ligar para a sua seguradora. Caso você tenha uma bateria que já te forneça um guincho 24 horas, que é um serviço que algumas baterias já têm, você pode solicitar esse serviço de guincho ou pode entrar em contato com uma loja que ofereça o serviço de assistência em domicílio. Quais os cuidados que a gente deve ter na troca da bateria? O cuidado principal seria na parte de não fechar um curto, não deixar com que o positivo da bateria, o cabo positivo, encoste no negativo, porque isso aí pode danificar o módulo de injeção do teu veículo. Outro cuidado que é muito importante e até mesmo profissionais já capacitados falham é no momento de às vezes trocar a bateria com o veículo ligado. Quando você faz isso aí, o teu veículo acaba perdendo a informação de recarga da bateria, de qual a corrente que ele deve jogar. E a partir disso aí, quando você faz a troca da bateria, ele pode jogar uma corrente mais alta do que a corrente necessária e está danificando a parte elétrica do teu veículo. É comum que depois que ocorra isso aí, você perceba o carro sempre queimando fusível, queimando lâmpada de faróis, isso aí normalmente foi alguma falha que algum profissional cometeu. Sempre perguntam pra gente aqui quais os principais defeitos que as baterias apresentam e se realmente é defeito ou não é. Acho que a primeira coisa a gente esclarecer é o seguinte, bateria descarregada, pessoal, não é defeito. Às vezes você esquece uma lâmpada ligada no teu carro, você tem uma bateria nova, está na garantia ainda. Isso aí você basta trazer sua bateria até a nossa loja, a gente faz uma recarga nela e a partir daí você pode rodar tranquilamente. Porque após a carga a gente faz os testes, faz toda a parte de análise para verificar se essa bateria está pronta para retornar o uso. Mas existem também defeitos que são defeitos irreversíveis, né? Defeitos que realmente você já tem que partir para a substituição da tua bateria. E qual seria esse defeito aí? O curto-circuito. Muitas vezes com o tempo de vida útil a bateria vai secando o ácido, o eletrólito que tem dentro dela. E a partir desse momento, se a bateria for uma bateria que não necessita da reposição de água, uma bateria selada, termina que ela baixa o nível e a bateria entra em curto. A tua placa negativa pode acabar tendo contato com a placa positiva ou então o material interno pode ser corruído por causa da alta densidade do ácido. Aí é o momento realmente de você partir para fazer a troca e procurar uma loja especializada. Você pode, às vezes, sobrecarregar seu carro de componentes elétricos e aí é o momento que você já tem que adicionar uma bateria de uma amperagem um pouco mais forte. O que seria isso? Você coloca um som, coloca um xenon, coloca um equipamento de DVD no teu carro que vai ter um consumo extra, um equipamento de GPS, que tem um consumo um pouco mais alto do que a demanda do teu carro estar preparada para ofertar. Acaba que é o momento que você tem que consultar um técnico e verificar qual a amperagem certa que eu tenho que colocar para poder suprir essa quantidade de equipamentos e verificar também se o alternador do teu carro, que é a peça que carrega a tua bateria, tem a possibilidade de estar ofertando essa carga a mais. Quando você for comprar uma bateria hoje, você tem que fazer algumas observações que você não fazia no passado. Por exemplo, a partir do mês de setembro, as baterias agora já tem Inmetro. E esse selo do Inmetro, ele implica em uma bateria com mais capacidade de partida, uma bateria com quantidade maior de placas e que realmente corresponde muito mais ao que ela está marcando no rótulo dela. Então você está comprando uma bateria hoje certificada, um produto de qualidade e que aquilo que você está adquirindo, você pode ter certeza que se for indicado por um profissional de competência, vai estar atendendo a demanda elétrica do teu veículo. As baterias que estão no mercado hoje têm suas garantias entre 12 a 24 meses, a depender muito do fabricante e do tipo de produto que você vai estar adquirindo. Hoje tem algumas linhas especiais, que são baterias Racing, baterias Pro e baterias com a finalidade de alto desempenho, que possuem uma garantia já de 24 meses para o consumidor. Agora, com o Inmetro, é importante sempre que você observe no verso das baterias e peça para o técnico te mostrar o tempo de estoque que essa bateria tem. Porque as baterias, elas têm um prazo máximo de estoque de 3 a 4 meses. Após esse prazo aí, ela tem que ser devolvida ao fabricante. E, a partir de agora, as baterias já têm a data de fabricação no verso e você pode estar comprando a bateria mais nova de estoque, que vai implicar em uma alta vida útil dela para você, com a aplicação correta e você tendo também um veículo dentro da capacidade que está especificada para a bateria.